Toma, chama na grande, papai! Começando a maior audiência do Brasil, aqui pra você ficar se abrindo, sorrindo, achando graça, sem saber de que, né? E aí, bicho do buchão! Eita, pila, hoje já quer o Roligar, já tô aqui anotado, porra, mandando carta, mandando e-mail, pegadinha, será que vai pegar, hein? Será, hein? Ficazinho, como são? Chama, chama! Agora, o Roligar aqui, tá rindo, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. Risada, reaceia. Filho, estou com alicate, pega o bucho dele. Pega 50 reais, pode ficar. É moleque. Pega 50 reais, no buchinho aquele, tá rindo. Quero lá, estrombadinha. Aí, tá rindo, vai, tá rindo. É pra lá, estrombadinha. Alô? Alô? Peraí, quem está falando? Opa, quem está falando é Rodrigo. Sim. É porque parece que ligaram pra cá, pra mim, ligaram pra mim, foi. Quem é Rodrigo? Não, porque parece que ligaram pra mim, dessa casa aí. Não. Alguém ligou pra mim daí? Não. É porque eu queria saber de vocês aí. Ainda, menino? Hã? Não, porque eu queria saber de vocês aí, porque deixaram um recado no menino aqui, quando eu chegasse da roça, eu ligasse pra ele, o que era? Da roça? Vocês estavam me ligando pra que era? Eu tô rindo da roça? Meu filho ninguém ligou pra ir chamando você, não. Tu tá ligando de onde? Você peidou? Foi bem tua mãe. A senhora tá me chamando, né? É, a p*** que lhe pariu. Não, não, porque eu só quero um peido aí, a senhora tá me chamando, né? Acaba sem vergonha. É, não me enrola não, é a senhora mesmo que tá me chamando, né? Foi a p*** que lhe pariu. Aí, você que tá pegando. É, é, é o p*** tua mãe. Tchau, 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 tchau. Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É o seu anjo que tá falando? É ele mesmo. Hum, tá guardando só um pouquinho, doutor anjo, que eu vou passar pro doutor Carneiro, viu? Pode. Alô? Seu anjo? É ele mesmo. Hum, pois ele sabe que era o senhor. Aí foi questão de sair do consultório, deixar até um paciente que ele ia fazer um toque lá e ver ele atender. Fala com ele. Mas fala, você já tem aqui. Ah, não sei o que é parte médica. Deixa eu passar pra ele. Fala com ele que ele tá escutando que ele tem bluetooth. Alô? O que foi que ele disse, hein, joelho? Ai, toma na fundo, homem. Seu anjo, ele disse sua gaiqueira, tá muito prejudicada. Oi, vou bater, não quero nem conversa, que o cabra sem vergonha comigo não presta. Ele tá querendo comer o capim da sua fazenda. O capim da sua mãe? Mas mãe rapou, não tem mais, não. Quem é que tá falando? Opa, cidadona. Oi, doutor Carneiro, ficou doidinho pela senhora. Fala aí, doutor Carneiro. Tenha vergonha, cabra, sem vergonha. Vai com suas pilheiras pra casa da sua mãe, cabra sem vergonha. Não cabra não, Carneiro. Isso é gente mal educado nele. É seu pai, sua mãe, cabra sem vergonha. Ela é gaga, né, doutor Carneiro. Mais uma pegadinha aqui no Fara. É de com força, né? A medida é toda. Carneiro se botar certo, o insônio é uma queda de rede. Tu arma ela bem alta e bota os meninos balançando, aí tu cai no instante e se acorda. Quebra logo tudo. Ele tá fumando. Ó, 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 ó. Alô? Alô, Nadinha. Aconteceu aqui atrás, seu filho. Hein? É, Nadinha, é? É. E cadê o Salma, tua filha, tá aí? E o que você quer com ela? Dona Nadinha, eu tomei assim, é porque o menino tá aqui, levou uma queda. Um menino? Sim, o menino tá aqui, mas ele levou uma queda, o nome dele é Loro. Loro? É. E onde ele é? É daqui mesmo, é porque, só desculpa, Cassinha, é porque eu vinha num podo e ele vinha num jumento. Aí nós vinha correndo, o jumento riscou e ele caiu. Mas vocês, vocês tem coisa que sobe pro demônio mesmo, né? Pegar jumento e vinha cavalo e jumento? E ele é filho de quem, meu querido? Ô, mas eu não sabia que o jumento era brabo, não. Vocês, se um jumento tá no tabuleiro, você pode dizer brabo. Como é que vocês sabem que é manso? Hein, amor? Mas Loro disse que sabia andar. Me diz de que ele é filho, vamos poder eu saber que é filoro. Ele é filho. Ô, meu filho, ele tá estacalado aqui, levou um baque. Ai, Maria. Ô, meu filho, de que ele é filho, você sabe? Não, não sei não, mas ele é filho, ele disse, vai, me leva. Aí ele veio e não corra, agora eu faria. Ô, meu Deus. Não, meu querido, onde é que você tá? Não, eu tô aqui perto do mato, aqui no tabuleiro. Quem tá falando? Por favor, me diz seu nome. É o Geraldo. Geraldo? Ô, Maria. Eu só desculpe, tá assim, dona Nadine. Mas eu vou dizer um negócio. Diga. Ele tá dizendo aqui, ele tá dizendo que a senhora tem uma sureia que parece uma tenda parabólica. Ó, você diga a ele que vai pegar o jumento e amarra a corda do jumento no r*** dele e ele suma, viu? Mas você... Que isso, Nadine. A senhora não vem buscar a gente, não. O delegado busca vocês, viu? Cabo irresponsável. É cachorro e vela preta. Faz uma ligação no para que é direto, igual a colseira de macaco. É melhor. Seguinte, eu vou ver que agora vamos ver se pegar. Ah. Não, telefona, resenha, o moído, o lariado. O que é? Homem, 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 homem. Homem, homem. Homem. Alô. Alô, Jaira? Liga. Jaira, é um rapaz que chegou aqui de viagem. Aí ele tá dizendo que é um parente de vocês. Aí eu não sei nem vocês tão sabendo que ele chegou aqui. De quem tá falando? Não, tu não me conhece não, Jaira. Eu trabalho aqui onde pega carro. Ele pega carro? Sim, aqui vizinho, Rodolfiola. Aí ele disse que vocês não consideravam ele, porque ele chegou de viagem, vocês familiares, não vieram nem buscar ele. Quem foi que ele disse? Não, de você que ele disse. Ele disse, rapaz, Jaira é muito sem consideração. Aí você não perguntou o que é o nome dele, não? Não, é porque é o seguinte, ele tá com papelzinho, os papelzinho que tá na mão dele, eu peguei que ele não sabia ligar. Sim. Aí tu inscrito aqui, Jaira, Rafael. Você é o que é desse Rafael? Eu sou filha. Aí ele tá vendo, Jaira, bem que ele disse aqui. Como é que você é da família dele, não vem buscar ele? Ele tá dizendo, né? Peraí que ele tá vindo aqui, peraí. Tá na rodoviária com o direito daqui, revoltado. Eles vão buscar ele, chegou de viagem. Mas como é que vão saber que ele tá pensando? Ah, ele tá aqui, Jaira, eu vou botar um aparelho no vídeo e ele fala com ele aí, vá. Tá. Liga. O seu família não sabia que era no hospital aí, não. Aí ele tá dizendo que respeite ele, que ele não é doido, não, viu? Pois é, por respeito que você tem, porque senão eu vou ligar pra delegacia e vou dizer onde é que vocês estão. Mas acima de tudo, ele é seu parente, homem, eu conheci pela jura aí, né? Olha, olha, o meu telefone tá registrando aqui o nome do seu telefone e o delegado vai agora aí. Ih, delegado, chega aqui. Peraí, eu não peço pro delegado não, eu, 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 escuta, ó. Você sabe seu nome agora, seu filha da p***, fiado safado. Vai, respeite o rapaz, o rapaz aqui é seu parente. Pare de sua p***, seu filha da p***. Aí, fala com ele aí, vá. Vem aqui, vem aqui, que eu vou te falar direito pra você, vou te dar um tiro na sua cara pra você aprender seu homem, seu conto safado, filha da p***. Vem aqui pelos ouvidos, não. No Brasil, é só moção. Vem aqui, vem aqui, como são. Pelo noção, na medida de toda, o meu entramboi. O meu entramboi. Eu vou ligar pra Alice, eu vou dizer que ela, assim, pediu um emprego de guia turístico de beco escuro. Os conselhos, estrangeiros gringos, conhecer beco, boca de fuma, ela vai com ele de Deus. Cuidão, monstro, sabe de baixo. Ela é cabeça de pichula. Quem será? Homem, homem, homem. Alô, meu entramboi. Alô, qual o seu nome? Oi? É a Alice que tá falando? É, quem gostaria? Ô, dona Alice, a gente é aqui do classificado de emprego e viu que a senhora tá querendo emprego como guia turístico de beco, não é isso? Como é que é? Guia turístico? De beco. Se inscreveu quanto? O que foi que se inscreveu? Ô, tem só um emprego muito arriscado, dona Alice. Porque vocês se inscreveram, mas tem que saber que é pra levar turista pra boca de fuma, assim, com umas quebradas muito escuras, tá entendendo? Mas se eu tô te falando que a gente não se inscreveu, como é que tu quer saber por quê? Se a gente não se inscreveu... Mas, dona Alice, a gente tem que saber quem foi que se inscreveu com emprego de guia turístico de beco. Não, meu filho, eu não sei não, dá licença, o que é que tá acontecendo? Oxi! Será que eu tenho que chamar um advogado pra ver o que que é isso? Não, eu queria que você chamasse Cabeça de Pitula, porque essa inscrição tá no nome dela. Aqui não existe isso não, que palhaçada é essa? Cabeça de Pitula? Eu tenho, mas qual é a sensação de entrar num beco escuro? Exatamente, doutor, a escuridão é igual às trevas. Eu não tenho, mano, o rolo cai de novo, não, meu irmão. Não tem juízo, não, 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 não. Ó... Alô? Ei, cadê Cabeça de Pitula, hein? Tá ben do... da sua mãe, seu crequinho, seu filho de uma égua. Pra tomar no buraco do seu... Você não vai lá? Ah, pera, pera. Alô? Alô não, cadê o respeito, hein? Rapaz, tá pedindo respeito pra quê? Atenda sim, pois não, doutor, que deseja. E é, né? É, cadê Cabeça de Pitula, hein? Pode ser o... do... da sua mãe. O respeito? O respeito é uma porra. Mãe puxa de uma perna, viu? E a minha que já morreu? Mãe tem concesso, viu? E a minha que já morreu? Lascou-se. Que cabeça de pichula, hein? O p**** vai ser a p**** da tua avó. Eu respeito, viu? Respeito uma manada, raparada de seu saco. Procura respeitar uma pessoa que nem eu tenho. Olha, eu não faço essa mulequeira com ninguém. Eu nasci reteitando e sei reteitar. Pai, tu não sabe que eu sou nenhum. Eu tenho medo de homem? Quem encontrou eu velho queria ter medo de homem. Tu não foi cabeça de pichula? Que pariu, rapapô! Tu parece que tu também tem uma cabeça de pichula. Vai cagar, rapaz! Mandou outra? Mais uma pegadinha do canal André Manu. Pegadinhas Brasil. Não, não são. Eu vi Célia. Não, não é? Ela tem um buchinho aí, chamam ela de emprenhada. Não sei da aprenha não, faz aquele buchinho. O assunto que eu vou puxar com ela é pra dizer que ela, assim, tá querendo ser modelo de calendário de borracharia. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Homem, homem, homem. Homem, homem. Alô. Alô, é Dona Risseia? É ela mesmo. Tudo bem com a senhora, Dona Risseia? Tudo jóia. Dona Risseia, eu sou açougueiro e retratista nas horas vagas. E a senhora se inscreveu pra ser a nossa modelo de calendário de borracharia, não é isso? Eu não. Eu me inscrevi nisso aí. Ah, mas a senhora se inscreveu pra tirar essas fotos pra ser a modelo de borracharia, né, que vai ficar nos postos, nos banheiros, nas portas da borracharia. A senhora é só de biquíni e calça leg, né? É... Ave Maria, eu tenho pavor de tirar foto. Eu pareço uma macaca por ano. Deus é mais. Diga senhora, Dona Risseia. A senhora é modesta. Foi a senhora, não foi? Não foi, não. Agora, Dona Risseia, a gente vai tirar algumas fotos, assim, né, senhora? Confia o dental top less, agora só vai pagar pelas fotos que os borracheiros gostaram, entendeu? Não, Deus é mais. A mesma coisa de uma macaca apanhando, Deus é Jesus. Agora, Dona Risseia, a gente paga mais pelas fotos que a senhora saiu pelada, tá entendendo? Deus é mais. E mesmo eu não gosto de tirar foto vestida e imagino pelada. Jesus tem misericórdia. A senhora tá nervosa, né? É, eu não, eu tô achando a graça do Paracé, viu, meu filho? Pois, Dona Risseia, a senhora acredita que quando a pessoa escandador que botou seu nome, ela se inscreveu com apelido. Tem apelido, é? Apelido. Como é apelido? O apelido que ela escreveu, a senhora aqui, é emprenhada. A senhora tem um buchinho, né? Vai tomar banho que você ganha mais. Emprenhada. A senhora é acabada. A senhora é acabada. A senhora é acabada. A senhora é acabada? A senhora é acabada. A senhora é acabada. A senhora, já tá de biquíni pra gente bater as fotos? Vai tomar em seu c****, se respeite. Ela disse que sonhou comigo e me ligou. Você que ligou pra ela... E vai tomar em seu c**** mesmo e acabou. Eu não quero falar com tu não, é com emprenhada. Ó, vá tomar em seu c******. Peraí, fala aqui com o marido dela que é melhor. Voltado. Alô. Ô, pra mim, não era com você não. Aquela era com o Rio César. Peraí, você ainda tá enchendo saca ainda com isso, é, rapaz? Falando em saca, ela é emprenhada porque tem um buchinho, né? Sérgio, você não é besta não, seu filho da c******. Eu, 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 eu tô, eu tô aqui falando do seu nome aqui. Seu, seu, seu número aqui, seu sacana. Em vez de caçar meus números, caça um remédio pra sua morroida. Sérgio, você não é besta não, seu filho da c******. Ô, o céu vai chegar no c******. Mais uma pega que não para na maior dinça do Brasil. Obrigado a você escutando a gente em todos os lugares. Exatamente. É o seguinte, eu vou ligar pra Guilherme. 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 É, 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 ela é conhecida como tombada. É, 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 é o seguinte, ela é tombada. Ah. Porque ela anda e parece que tá tombando. Exatamente. Será, hein? Será, hein? Será, hein? Eu vou ligar e dizer o que ela pediu pra eu ligar. Assim, dizendo que ia me dar uma chance. Não. Ai, assim você vai me dar uma chance. Vai me dar uma chance. Vai me dar uma chance. Tambando assim, se não for embriagada é labiritite. Não. Não, não. Homem. Homem. Alô. Opa, Guilherme. Tudo bom? Tudo bom. Tô retornando porque tu pediu pra eu ligar, não foi? Não, eu não pedi não pra ninguém ligar, não. Não. É porque tu ligou pra casa quando eu não tava e deixou o vacante e quando eu chegasse eu retornasse que tu queria me dar uma chance, não era? Não, não. Você mora onde? Aqui mesmo. Até eu nem acreditei, viu, Guilherme. Que tu queria me dar essa chance mesmo. Não, não. Foi comigo não, viu? Desculpa, mas não foi não, viu? Mas foi. Você ligou pra cá e deixou o seu número. Não. Não, 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 não. Quem que eu vá aí que eu lhe explico o melhor? Não. Você é de onde? É Jaius daqui mesmo. Olha, quem é esse Jaius? Diga. É de ela, não já disse. Que é só uma chance que você me dá. Chance de quê? Chance de passar aí na rua da sua casa e lhe chamar de tombada. Porque tu não é conhecido como tombada, né? Procure o que fazer, que é melhor. Me dê uma chance, tombada. Eita tombada. Tá uma chance. Tombada, ela anda tombada assim, Jaius. Parece tua mulher quando vai trabalhar assim. Olha. Quem pediu a China foi você ou foi a sua mulher novinha? Foi a tombada. Essa tombada não tem estabilidade norte-americana e nem alta descorte. Marciais. Só por conta disso eu não vou mudar mais. Lega, 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 lega. Homem. 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 Alô. Alô. Eu queria falar com o dela. Quem é? Opa, é porque eu queria falar com ela. Chama ela por favor. Ela deu uma saizinha. Ela saiu. Foi ali na casa de uma vizinha. Quando ela vai andando, ela ainda fica tombando pra um lado. Homem, vai. Pecou na baixa da égua, infeliz. Não, eu não me esqueci nada não. Você me respeite, viu? Não, você veio com mal... Dizendo nomes feios. Na tombada nós não me foi, não. Eu queria só falar com ela. Não tem problema, não. Você vai já falar com ela. Meu irmão é sargento da polícia e tá aqui do meu lado pra falar com você. Não, eu falo com sargento, não. Eu falo com tombada. É uma mentira, é bem legal. Não ligou. É uma mentira, Camila. Por que, mamãe, é uma mentira? É uma mentira. É uma mentira da lanteira. É uma mentira da lanteira. Eu sou novo, eu sou novo, não. Lega, 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 lega. Papai Marisão do oficial. Tá escrito no Chega Geraldo, né? Tá mesmo. Marisão do oficial. É feio, ainda fica... Ó, fiz por dentro do estudo, ó. Alô. É, vai, parece que já tá tombando pro lado também, igual a tombada. Pode ser vergonha. Aqui tem um bingo aqui em casa. Bingo? E eu sei de onde você tá falando. Eu vou mandar um sargento que tem aqui, e aí na sua casa, cabra sem vergonha. Tenha vergonha, seu filho de uma elva. Você ligar pra cá, escurrabando dizendo as coisas aqui, cachorro. Ó, não liga pra mim, senão diga tombada, que o senhor tá dando mole pra mim. Eu nunca liguei pra você, cabra sem vergonha. Agora aqui tem um nome. Agora, você espera que um sargento da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão. Vai saber quem você é, cachorro sem vergonha, filho de uma... Vou gravar. Pode gravar, grava, 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 grava. Grava aí o que eu tô dizendo. Grava, filho de uma elva, que eu nunca liguei pra você, filho de uma elva. Grave. Grave, filho de uma elva. Cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga pra casa dos outros, cura a mãe, filho de uma elva. Agora eu vou descobrir quem você é, filho de uma elva. Ainda bem que eu já sei que vocês são tombadas. Vá pra baixa da... Vá pra baixa da... Cuidado, viu? Cuidado vocês, pra não cair de lado. Cachorro sem vergonha, filho de uma... É isso, suas tombadas. Suas tombadas. Suas tombadas. Brigadinha, tu não sou. Essa bebida é toda. É toda. É tudo. Só sabe como. Que lateu, que lateu. Eu vou entrar agora pra Estelina. É o seguinte, ela é muito briguinha, tá? Arruma briga, confusão. Aí chamam ela cabronco, sabe? Cabronco da festa. Eu vou dizer que o Cico tá chegando na cidade, e a gente vai convidar ela pra dar o ingresso, e ela faz alguns números. Por exemplo, ficar lá em cima do picadeiro, mergulhar e cair dentro de uma garrafa. Entrar dentro da gelo do leão, só pra fumar um cigarro. Entendeu? Ali por dentro. Sabe como. É, o leão aposentado, gosta de jogar dominó, baralha. Aquele leão de cico, que junta muita mosca, enredado um pouquinho. Ai, Maria. Vamos ver se ela é perto de cico. Homem, homem. Homem, homem. Estelina cabronco. Homem, homem. Homem, homem. Homem, homem. Oi. Alô. Oi, quem tá falando? A Estelina é? É. Dom Estelina, a gente é aqui do circo, do palhaço Chiola, e a gente tá se instalando aqui na cidade, e quer lhe convidar pra participar do número, dentro da jaula do leão. Deus me livre de eu entrar. Oi? Na jaula com o leão? Sim. Entro não. Então vamos ver outro número que a senhora possa fazer. A senhora podia ir lá pra cima na corda-bomba, lá em cima do mastro. A senhora tem medo de altura? Demais. Sim. Caso aqui tem escada pra mim. Ah, então desiste que Deus tá alto demais. Vamos pra outra. A senhora podia participar do número do nosso atirador de faca, o Chego Aderaldo, e a senhora fica numa tábua girando, e ele vai arremessando faca. Sim. Eu não fico, não. Eu faço a cair na hora. Então eu vou botar a senhora, dona Estelina, pra participar do número de mágica, que a senhora vai ficar dentro de uma caixa e o mágico vai serrar a senhora em três partes, a senhora dentro do seu armário. Não bote não que eu não entro. Mas, dona Estelina, passaram aí na casa da senhora, a senhora deu seu nome de gente que queria e agora tá desistindo. Eu sou desistida todo o tempo, porque aqui não passou ninguém na minha casa. Mas a senhora podia, pelo menos, ficar deitada no chão do Globo da Morte, e dois imortes passando do lado da senhora, tirando cima. Mas eu não fico não, moço. Eu não fico não. Eu não deito no chão, se eu deitar eu não levanto. E a senhora se deitar no chão do picadeiro, com um elefante passar por cima? Hum... Não... Não... Eu não sei quem faça deitar. Mas, dona Estelina, se eu ia estar lotado, a duas pessoas, e o palhaço ia chamar a senhora pelo apelido pra senhora ir pro palco. Qual é o apelido? Não é cabrunco? Como? Seu apelido não é cabrunco? Ou do c**** seu? Cabrunco? Pegada de amor, não? Será, hein? Quando a pessoa diz assim para entrar na geoa de um leão, é perigoso, carniço? É que tem confidencialidade Quem tem? O indivíduo que vai entrar Ah, o seu leão não, né? Eu não vou ligar de novo, não, não, não vou nada Lega, liga, 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 liga A bicha é bruta A bicha é bruta, sabe? A bicha é bruta, sabe? Homem, homem Alô Alô, cabrinho que tá aí, tá? A tua mãe não tá não, eu nem moro aqui também não Mas cabrinho que não tá aí dentro? Mas é no meu não, é no seu c****** Eu tô de atoladinha da Silva, sabe? Eu morri na empresa de ônibus A marca da Silva Mas é atoladinha da Silva É atoladinha, diferente Eu quero, meu carinho, isso aqui Eu vou lhe dar mais de novo Ô, pô, 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 monstro, viu, carinho? Exatamente, doutor Homem, homem Oi, quem fala? É da casa de Estelinha, chama ela, por favor É, meu bem, é, diga logo o que cê quer Chama ela aí, diga ela que é Pimentel Quem é Pimentel, meu bem? Pimentel, aquele que te embursou Atrás de um coxel Ô, mas é engraçado Meu filho, cê quer falar alguma coisa? Fale Eu não já falei do busto Eu ia fazendo em tu Do seu Seu arrombado, se ela dá p*** Cê tem o que fazer não, tem não? Ah, cê me respeite Me respeite você, seu filho de uma égua Ai, cê Tá bom com você, chama aí, cabruco, vai Vai, pega chifre, lascada, arrombado Pegadinha Pegadinha Os bitos Os bitos Quem é que fazia parte dos bitos? Porque vazou uma música nova dos bitos E pelo IP do seu computador A gente descobriu que foi a senhora Que vazou essa música com a internet Ó, o que menino? Que história é essa? Isso não é piada não, rapaz Pois o FBI investigou E o seu piratariu dessa música Saiu do computador da senhora Você tá mexendo com uma pessoa errada Que tem nada a ver com um negócio de som De música pela internet Pelo, pelo zap Nem celular eu tenho E agora mesmo eu já vou descer Pra tomar, por exemplo Pra não dar esse número Desse telefônico fixo Porque eu não sei de nada E pra que a senhora vazou essa música, dona Vera? Não, eu não tenho nada a ver com música Coisa nenhuma não, meu irmão Você pode ter, você tá, né Uma pessoa errada Espera aí que eu vou passar pro meu esposo Que aí você vai explicar pra ele Não, filho, não Opa, tudo bom que eu tava vendo aí Sobre a música com Vera? Que música? A música Good Night dos Beatles Que significa senhora bufa Que ela tá dançando com você? É com a sua mãe Com a sua mãe, hein Não, ela é Vera e você dançando A mãe, agora é tua mãe Porque ela é muito p*** Ela botou no p*** Ninguém ali, olha Eu sei como hoje Deixa de ver É da mãe É da mãe Alô? Oi, João Lênus Tá muito chateado Vê o seu cheiro vazado a música dele Olha, olha Meu celular tem gravador de voz O cheiro é bufa E tem E vou levar pra delegacia E lá nós vamos nos entender lá Tá bom? Tá bom Mas Vera É a cheira bufa É a p*** que lhe pariu Eu falo disso Você tá sem cabelo na venda Eu tenho que cheirar bufa Vai tomar nos infernos Vai Tu tá tão anêmica Cheira essa bufa aqui O que é 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 A hora do moção Oferecimento Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso Pronto em três minutinhos Ressacol, não deixe a ressaca te pegar SP Combustíveis Confiança em todo lugar E Pitul, firma resenha Se beber não dirija Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo que eu te não O salvo está no ar Vota pra moar Chama, chama, chama Chama na grande papai Começando, começando a fuleraja Na maior audiência do Brasil Já sabe, fique no perjinho do rádio Vai espanhando E todo o Brasil se escuta a gente Ou então pela moção FM Moção.com.br E é vinte e quatro horas de fuleraja Já já tem pegadinha até umas horas O moído As pegadinhas de ar Olha, é tanta gente cuidando da minha vida Que eu tô pensando até em assinar a carteira dessas pessoas Falando, sei o que, sei o que Ei, sabe quem acordou com todo o gás hoje? Quem? O bujão Bujão de barra Eu vou ver os pegadinhas daquele Quero ver o papuco Alô? Eu queria falar aí com Dona Zilma Quem é que tá falando? Ô, famiga, sobre os trabalhos que ela faz Eu queria conversar com ela Que trabalho? Quem me deu o telefone dela foi uma menininha Ela não faz uns trabalhos, né? Que trabalho? Eu não tô sabendo de qual trabalho você tá se referindo não, meu amigo Eu sei os trabalhos que faz Vincinhas, que desfaça, que mexe com galinha Não é granja não, sabe? Mas é uns trabalhos com galinha Não, não tem isso não, meu amigo Existe esse trabalho não, viu? Mas ela não faz uns trabalhos de amarração, né? Não, mas não existe trabalho dessa natureza não, compadre Não, mas por que me indicaram o Zilma? Não, pois a indicação tá completamente equivocada, viu? Mas não é da casa do Dona Zilma? É, mas não existe esse negócio de encontro não, terreiro não Isso é conversa, viu? Não, não é o terreiro não, é o trabalho que vocês fazem, né? Nem trabalho, nem trabalho em terreiro, nem existe isso não Aí, como é o pagamento? É quando a pessoa voltar, a gente paga, é? Alô? Ô, para a Dona Zilma? Quem tá falando? Dona Zilma, quem me indicou eu dar para a senhora foi para a dadaque Ele disse que a senhora fazia uns trabalhos bem feitos, não era? Ô, gente, que coisa é essa? Aí eu queria trazer uma pessoa de volta em 24 horas Para vir aqui em casa, me dar um banho E essa pessoa era você Mas vai se enxergar, caba safado Você quer que eu denuncie você para a polícia? Seu cachorro Tenha vergonha na sua cara Deixa ele incomodando os outros Eu tô em gosto Se você não achou um macho ainda Que c******, seu r****** Põe procure o que fazer Deixa a sua bandidagem, viu? Que eu não gostei dessa frescura não, viu? Aqui é coisa de respeito, né? Não tá com fuleiragem, não Que anjo aí, velho Tchau, uau, 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 almoção E grazinha Eita, pêlo, eu vou ligar agora Tô vendendo cabelo Tô vendendo cabelo? Ah, não é Dona Noelia, né? É Me diga uma coisa, Dona Noelia Ah, como é que a senhora tá vendendo cabelo? Não, não vendo cabelo não Eu pro telefone é ruim esses negócios Eu posso ir pessoalmente pra gente se acertar? Não, mas é pra quê mesmo? Pra saber, assim, o material, olhar, né? Saber o valor, o preço, a qualidade Não, eu não consigo isso, não Mas aqui tá dizendo que a senhora vende cabelo Eu tenho cabelo, eu não tenho cabelo pra vender, não Pois, Dona Noelia, aqui tem um anúncio no nome da senhora Puxa, pois não, eu não Eu nunca vendi essas coisas, não Nunca nem fiz nada assim, coisa de salão Mas a senhora tá me entendendo bem, Dona Noelia Porque aqui tá dizendo que a senhora vende cabelo Eu sei, mas eu não, não, não Eu não conheço essas coisas, não Mas cabelo que tem aqui, Dona Noelia Não é da cabeça, não É do braço, que a senhora ia tirar pra vender Tira da sua mãe, viu? Você não parece um cartete, né? Tira da sua mãe, porque você, você liga pra casa Eu sou uma pessoa de bem Eu sou uma mulher de respeito, viu? Cartete? Deve ser um viado que vai me dando um c... Cartete? Pega do seu pai, de sua mãe e compra e bota, viu? Bem cabeludinho, né? Seu b... Não fique ligando pra cá, não, seu c... Pra dizer isso, não Seu cartete? Aqui é casa... Aqui é casa de respeito, viu? Aqui é casa de respeito Respeito e de cabelo Vá tomar no c... Viado Ei, você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando com um b... Que ligou pra minha casa que não tem o que fazer Seu cartete Cartete, tá aí, tá? Tá no teu c... Na tua... Na tua b... Da tua mãe e tal... Teu Aí, mãe Eu vou dar agora pra um berlinha Uma linha Diz que ela é muito amada A minha tenda chama ela de vilão Vilão? Diz que ela é tão bajaco, meu vilão Já... É um conar, hein? Ele tá tomando Tá tomando Bota a casa de... Como? Só coisa do lixo Olho 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 Alô Opa, tudo bom? Tudo bom É um berlinha que tá falando? É Ô, um berlinha Eu sou aqui da parte da coleta Que a gente ia imobiliar a sua casa Botar uns móveis aí Só de reciclagem Eu não pedi mais nenhum Não, mas você não fez uma proposta Pra gente imobiliar a sua casa Só com as coisas do lixo Da reciclagem? Não, eu não fiz não A gente pode levar de que horas, hein? Eu não pedi Não pedi Vai trazer não Não, berlinha Vai sair muito mais barato pra você Porque eu montei a casa todinha Só com coisa do lixo, né? Não, eu não vou imobiliar a casa aqui com lixo, não, moço Mas não foi a senhora que encomendou uma rede velha Sem os punhos? Não, eu não O berlinha tem até uma carcerela velha aqui sem o cabo Pra tu entrar dentro e se cozinhar Porque tu não ia agir lá, né? Vai tomar no c... Vou chamar as polícias nesta hora As polícias vão te pegar aí, viu? Eu agir lá Vai tomar banho? Vai tomar banho? Não, mãe Oi, mãe Ô, porra Ô, bruto Atualmente, doutor Essa giló não tem instabilidade norte-americana E nem há uns escurros de maciais Alô? Se eu sou feio aqui mesmo É porque eu tô comendo giló Tua mãe, filho da p... Vagabundo Idiota Eu tenho um véio aqui do meu lado Que é doido pro giló Empurra a p... Dele no teu c... Viado, safado Pega ele e bota em cima de toda tua mãe Safado, sem vergonha Vou chamar meu marido agora, viu? Pra ele vir falar contigo Viu, viu lá? Ele sabe muito bem Ele sabe muito bem Onde ele enfia a p... Dele no teu c... Viado Mulher, tá cheio de indecência Eu tô ligado no programa do... O Fernando está no... Viva, viva Tu não são Adipo, força Grau, grau Alô? Opa, Dona Jojeto Tudo bem? Tudo bem Dona Jojeto Eu tô ligando pra senhora Porque algumas pessoas Tão reclamando Porque a senhora Só tá andando de máscara Aí pela calçada Tá entendendo? Rapaz, vai te fechar, rapaz Não, é sério O pessoal tá passando Pela sua casa E tá se assustando Eu mesmo Eu mesmo não me passo pra isso não, rapaz Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Que eu não gosto desse Desse tipo de safadeza, não Pois, de sério Que a senhora Tá assustando os outros Botando máscara E fica assim Em cima do muro Quando a pessoa passa A senhora assusta Você Escuta aqui Você tá ligando de onde? De onde vem essa ligação? Tá tudo posto É porque duas pessoas Já foram internadas Com susto Que levaram, entendeu? Não me passo pra isso não Quem lhe informou Lhe informou Muito mal E eu Sou uma pessoa Que eu tenho Fazer com uma história Tem o que fazer Não me passo pra isso não Pois, Dona Jojeto Disseram Que até os meninozinhos Ficam por aí O povo passando Eles assustando de noite Eu acho que é bem o neto Da senhora Na minha casa? Sim Eu nem tenho neto Na minha casa mora eu E minha mãe, meu amigo Ah, então, Dona Jojeto Eu acho o seguinte Já que a senhora Não tá usando máscara Então é a cara Da senhora mesmo Que a senhora É muito desabonitada A senhora tem uma feição Tão fraca É, a sua E a sua é pior ainda Você é feio assim Desde que nasceu Ou tá usando máscara? É, você é uma Safada Eu filha da Ai, mãe Tu é sede demais Viu, Jojeto É um veado É um veado Safado Ai, eu vou lhe dar Pra polícia Dizer que você Tá assustando o povo Viu? Vai falar com a Da sua mãe Tu é bonita assim Só no escuro, né? É a Sua mãe Ei, mãe É bonita, né? Da sua lá É, da sua lá Eu não sou eu Nojento Safado Veado Safado Ai, pai Deixa ele lhe dar pra mim Viu? Eu tô ligando pra tu Tá Viado Bicha linda Da sua mãe Seu feio Seu cachorro da moleca Ao respeito Seu feio que você Caba bandido Sem vergonha Eu vou desligar Senão tu vai me matar De susto Será da Fica Ô, povo Eu sei Não Tchau, tchau, tchau Almoção Fica 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 Tu não sou Tchau, manhã grande Papai Lá milhão Exatamente, doutor Eu vou lhe dar pra Tiara Tiara Eu vou Tentar ela Qual animal Milhão Amigo da mulher É a onça É o onça Da nota Cinquanta Alô Tiara Quem é? Tiara A gente tá aqui do Pet Shop Com o Dom Blé E a gente tá fazendo Uma pequena pesquisa Com os clientes Pra saber assim Qual animal Que você acha Que é o melhor amigo Da mulher O gato Tiara Qual a diferença Dele pro cachorro Eu me identifico Mais com o gato Por quê? Eu acho que o gato Assim mais é Sei lá Passa um afeto Assim mais de carinho Uma Uma feldade Assim Feldade Sei lá Assim é Assim até mais aconchegado Pra pegar Nicola Essas coisas assim Mais afetuoso Não sei Eu penso assim Agora Tiara Pelo seu perfil Que a gente Lê no Facebook O melhor animal Pra você Não é um gato Pega um jumento Que você vai se dar melhor Não Pega pra você O jumento Fica com você Você dê banho Dê comida Pra não dê as costas Pra ele Não, então Você dá banho nele Durma com o jumento Dê comida Ao jumento Você Faça tudo Agora não dê as costas A gente não É que ele Gosto das costas Gosto Pelo porra O que é O que tá acontecendo Ô Quer saber Que hora Eu vou mandar Um jumento Pra ali Como é que é Esse jumento É de grande porte Viu Rapaz Lega a mão Do seu besta Rapaz Eu vou mandar ele Fazer uma tatuagem Com o seu nome Seu vagabunda Sem vergonha Você me respeita Me trata sério Eu sou mulher De respeito Viu Já esse jumento Não respeita A minha mãe Eu não tenho telefone Aqui pra vagabunda Tá ligando na minha casa Não Eu tenho telefone Pra gente Pra gente De bem ligar Não vagabunda E por que ligou Pra minha casa Do animal E eu não liguei Pra você Se ligou pra você Foi outra pessoa Que não foi eu não Dá pra botar Esse jumento Na sua garota Bota lá na sua mulher Seu vagabunda Sem vergonha Meu filho Não é vagabunda Sem vergonha Não Viu A minha mãe Não A hora do moção O perna do estado Bora Vigazinha Do moção E por O por O que é Bora É isso É a pilota Debrou Debrou Esse jumento É inacreditável Não pera É isso Isso Pai a boina Ele é arisco Bem rapidinho Vou dar pra dona Olímpia 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 Olha aí Olímpia Alô Alô Quem tá falando Ligou pra falar Com quem Dona Olímpia Pode falar Ei Dona Olímpia O negócio é federal A casa caiu Viu Poxa A casa caiu É Tô ligando Pra avisar Poxa A casa de onde Menino A casa de Maribondo Que caiu Poder 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 Que eles Não ferroar Seus Beijos Viu É É É É mesmo É Você vai ficar Cara de grete Com esses Beijos Sinchados Não Rouba Sua mãe E agora Que a casa caiu Se assunte Se respeite Me respeita Fala baixo Se não Maribondo Se voa Fala baixo Mesmo Fala alto Cubra Jureste É bem fácil De ele Se voar Também Viu E fácil De que Rapaz Que a vergonha Pra chegar Vou já Lá no Vou já Agora Tá com problema Aqui Viu Mas foi Dona Olimpa Que ligou Pra casa Do Maribondo Ela ligou Nada Rapaz Você que tá Xinga Minha mulher Eu vou saber Donde é Telefone Safado Que ligadinha Tu não sou Opa Eu vou ter Agora pra Dilma Nilma Vai lá Seu Ponto Atrapado Ela é conhecida Como Serrote Será Hein Crise Econômica Alô Dilma Dona Dilma A gente é aqui Do setor De cobrança E a gente Tá passando Por essa Cris Muito Grande E queria Saber Se a senhora Tem alguma Previsão De pagar Suas contas Em atraso Mas eu Não tenho Conta atrasada Mas 8% E a ficha Da senhora Porque assim Tá atrasada Mas a gente Não tá Cobrando Não Porque a gente Queria saber Só o motivo Que a senhora Atrasou Foi porque fez Algumas viagens Pro exterior Trocou o carro Qual o motivo Eu não tô sabendo Que eu tenho Conta atrasada Porque meus cartão De crédito Tudo Tudo Não Que é o único Que eu tenho Foi aqui a coisa Atras Na ficha Da senhora Eu tô surpresa Porque eu pago Minhas contas Tudo em dias Porque até agora Eu não recebi Nenhum aviso Ainda De cobrança De conta Mas você Poderia me Explicar De que Essas contas É claro Essas contas Atrasadas Foi de uma compra Que a senhora Fez de um serrote De um serrote Será que Você comprou O serrote Pra cortar O chifre Do seu marido Cortar o chifre Da tua mãe Mãe é moxa É É É É É Mamãe Essa é uma vaca Moxa Que não vai assistir Mas ela Sem chifre Ela fica Uma mulher Indefensa Homem Homem Você é tão culto É Homem Quem fala? É da casa Que serrote É Oh vacile Viu Todo mundo Tá enrolada Fala isso Vaca Caco Que enrolada Você e sua mãe Acabou? É isso É Vá se catar Vá se ler Agora o escangotou Mãe ele se ler Ata de gel Que enrola Todo Acabou Continua agora Na internet Vai lá no Facebook Moção ao vivo No meu canal do Youtube Moção ao vivo No Instagram Moção ao vivo Lá na Moção FM Continua na internet Por aqui É um K É um B É um O C Acabou Tchau E tchau E tchau E a mulher Maria Goreta Maria Goreta Apelida Bochecha de Budoga Ela é toda Depois tocou trombone As bochechas caem Alô Alô Quem é? É Maria Goreta Quem é, por favor? Oi? Quem é, por favor? Macedo. Quem? Macedo. Momento. Só vem a filha dela, vai chamar a mamãe dela. Maria Goreta, apelido é bochecha de bodauro. Oh fuleira. Se eu tiver agora ouvindo, olhar pro lado que joga ouvindo. Alô? Alô? Sim? Dona Maria Goreta? É, pois não. Ô, é Macedo, tudo bem? Que que é? Quem? Macedo. Não conheço meu nome Macedo, não. Raimundo Macedo. Conheço, não. É porque meu primo me deu o seu telefone. Cê tem um minutinho aí? Vai direto ao sul, moço. É sobre umas peças íntimas que eu tava querendo comprar. A senhora faz, tá revendo ou é só peça unitária? É, pra revenda eu pego. Eu tava querendo ir por aí pra comprar pra revenda em outros municípios, sabe? Sim. Aí, eu vou ligar outra hora, fazer assim que é melhor. Eu vou ligar outra hora, ver se o pai sai amanhã. Aí, é melhor eu ligar ou falar com aquela menina que trabalha com a senhora? Não, se você quer, é, pra revender o assunto tem que ser comigo. Pronto, pois então eu, eu, eu vou direto logo o assunto. É que a gente tá querendo revender essas peças em Timbaúba, sabe? Sim. Aí a gente ia ver a forma de pagamento das peças. Como eu já disse a você, quem pega as peças é meu marido, eu só revendo. Tá entendendo? Tá certo. Como é o nome dele? Einaldo. Seu Einaldo, né? Sim. Porque o pessoal que comprei tinha dito que era, era, é, 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 a senhora faz algum, algum desconto, se, se for avista, algum menos. Posso. Tá certo. Pois eu vou passar aí, numa hora que esteja a senhora e ele, que aí eu, 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 eu converso logo com a senhora e com ele. Tá bom. Viu? Tá certo. É Dona, é Dona, Dona Maria. Valete. É, 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 que os meninos tinham, tinham dito, é, é, a senhora, a senhora tem, tem, é meio coisado assim na papada, né? É coisado que é teu ****, filho da ****. Não é buchacha de budogue, né? Não é buchacha de budogue, né? Não é buchacha de budogue, é teus ****, cachorro. Ei, buchacha de budogue. Budogue é ****, que pariu, filho da ****. Ei, pare com isso, buchacha de budogue. Cabra safado. Tem o que fazer não ligar pra casa de uma mãe de família pra tá tirando onda, cachorro. Pare com isso. Cabra safado. A senhora não quer revender, não? Filha da ****. Eu quero pagar a vista. Vai pagar na cara da ****, que pariu, cachorro. Ei, Dona, buchacha de budogue, peraí. Ah, fui lascar, seu filho de ****. Dona, buchacha, peraí. Não tem o que fazer não, é, cabra safado. Ei, a senhora. Passando o trato pra casa, vou dar parte, cabra safado. Ei, Dona. Eu vou dar parte de você, hein, rapaz. Ei, Dona, buchacha, peraí. Putaca é seu ****, seu ****. Me dê um desconto. Cabra, vou dar um desconto com a honra. Dá um tiro, cabra safado. Faça aí um menos. Vou fazer um menos. Vou fazer um menos com uma peixeira de 12 polegadas na sua barriga, cachorro. Gente safado feito você da sua lá, é cabra safado. Deixa eu falar aí com o seu Hinaldo. Seu Hinaldo, um ****. Resolva comigo, seu cabra safado. Não, ei, peraí. Dona, buchacha de budogue, é complicado, hein? Gente de bugada, seu ****. Um pendurado, cabra safado ****, da sua mulher. Deixa eu falar aí com o seu Hinaldo. Seu filho da ****. Hein? Você não tem o que fazer não, cabra safado. Ei, 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 ei. Perxi numa Pupa. Perxi numa pegada de arme, aí pega arme. E eu disse que é vale. Rapaz, se ela desconfiar, que quem mandou a pegadinha mora dentro da casa dela, mas... Pense no moído grande! Rapaz, que bicha poteira! Maria Goreta... Quando eu disse que ela tinha coisada pro grado, ela já escondeu bochecha. Tem uma hora que ela errou, não foi? Então, bigode, bochecha... Bochecha de bigode! É bochecha de bigode! É esse cachorro que tem aqui. Paulo, Paulo! Pai! Deixa eu... Pensei, vou dizer que a ligação caiu. Pensei, não é porra! Alô! Ei, dona bochecha de bigode, a ligação caiu! Acumei a água do esgoto, cabra safado! Não! Ei, 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 é o quê dona bochecha de bigode? Você é filha da c****, rapaz! Não, porque a senhora tem um negócio aqui! Não tem nada com o quê, cabra safado! Deixa eu falar que sai nada! Ele foi homem safado feito sua larga, a gente leva só pra onde? Pune vô bruno, cachorro! Pune seu c****! Seu porra! Eu não quero mais não! Pune seu c****! 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 Obrigada. Adriana, não faço não, sua mãe não gosta... Ligue de novo, negado... Liga, 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 liga... Liga, 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 liga... Pincela atender. Eu vou sair até de perto, eu vou sair e chamar assim. Não é porque a gente mudou, que aí eu faço, cara. Eu vou ficar... Vou fazer um fim... Caceteira, mano. Porra, dentro de casa. Pai, se deve passar, mãe. Já estou indo lá pro hospital da casa, dando corda, né? Pensa, uma porfa. Porra, é bruxa, mamãe. Alô. Ei, a senhora respeita a polícia. Eu que respeito a polícia o quê, cabra safado? Que a polícia da porra nenhuma polícia, cachorro. Ei, dona bochecha de budoque, peraí, meu filho. Bochecha de budoque é teu c****, filho da c****. Pai, eu não quero mais, não, esse sutiã. Acabando. Eu não quero mais, não, esse sutiã. O inferno, cabra safado. Dona bochecha de budoque? Puxa de bigode, bigode é o maranhão do meu marido porque chama teu c****, cachorro. E o que é que eu faço com... Filha da c****. E o que é que eu faço com... Filha da c****. E o que é que eu faço com o dinheiro agora? Toca no c****. Filha da c****. É o quê? Não preciso do teu dinheiro não quando eu estou de esmola não, cabra safado. É o quê? Eu vou dar um tiro de doze, cachorro. Ei, peraí. Eu estou respeitando a senhora. Eu não respeito a coisa nenhuma, rapaz. Quando você liga pra casa da mãe de família pra estar tirando onda, sujeito. Peraí. A sua felicidade é que meu marido não está em casa. Eu estou ouvindo, cabra safado. Ei, dona... Se meu marido estivesse em casa, você ia se lascar, seu cabra safado. Dona bochecha de bigode é o teu c****. Carreado, cabra safado. Não liga mais não, meu gente. Eu não quero mais não. Vai, pô. Pega-se em as conduzão. Açumbando, chamando e preensou. Olha o que agora passou, hein. Eu vou pedir pra ela tirar a ave e a comida do cantado dela. Ei. Tem um raginho, na coroa, ave, não. A ave não pode. Sem beber água. Papagaio. Sem beber água. Comida também pode. Cortar comida também. A gente é, a gente é conhecida como mala velha. Vixe, mãe. Homem, homem, homem. Alô? Alô, Sônia? O que tá falando? É Sônia? Tá falando, é? É, é, é. Sônia, eu sou nutricionista e a gente trabalha com ração alimentar humana e eu gostaria de saber, assim, da sua dieta, do dia a dia, o que é que você come. É, você toma muita água? Tomo, por quê? O que a gente queria fazer um teste, Sônia, com você é que você cortasse a água da sua alimentação. Ficasse assim um bom tempo sem tomar água, porque o senhor não quer perder peso, né? Não, eu não. O que era ganhar peso. Ganhar? É. Sim, mas é um estudo que a gente quer fazer. Você tem como cortar a água da sua alimentação? Na hora do almoço, é que você fala? Não, durante o dia todinho. Não tomar água? Ah, não pode não, não sei. Tem que tomar água. Eu tô com coraxerol, com massa. Ah, Sônia, me diga uma coisa. Você tem como cortar a comida do cardápio? Cortar a comida? Ah. Não, eu não digo sem comer, não. Pois? É difícil, porque eu tenho que almoçar. Não dá dor de cabeça. Mas como é que o senhor quer emagrecer, Sônia, desse jeito? Eu quero é engordar, eu quero é aumentar. Eu perdi seis quilos. Aí eu tô com dificuldade, tô magra. Oh. Aí não sei o que foi que fez isso. Não sei se foi porque eu tava com triglicerina, eu tomei remédio, fiz regime, não sei. Sônia, mas pra engordar, você tem que emagrecer antes, pra poder ter um calibre, entendeu? É difícil, pra mim não almoçar, não. Eu já sinto fome, direto eu sinto fome. E você tá tomando o quê? Eu vou tomar o aloe vera, aloe vera. A aloe vera? É o aloe vera, aloe vera, é. Ô, Sônia, esse aloe vera é o quê? É um telefone, é o quê? É produto natural, produto da babosa, natural de frutas e verduras. Ah. Elas tanto emagrecem. Ah. Meus filhos mandam vitamina da aloe vera, da floreve pra mim. Já hoje mandou. Da onde? A floreve, a floreve é o mesmo aloe vera. Ah, a floreve é a mesma aloe vera, então quer dizer que Sônia é a mesma mala vera, né? Ah, você vai tomar banho. Tome água não, viu, mala vera? É mala vera sua mãe, sua mãe, seu pai, seu irmão e você e sua mulher. Você ficou com raiva, foi? Você tá aí com piada, fiquei em mala vera, você tá com piada, você me chamou de mala vera, quem é mala vera? Não sou eu, pode ser sua mãe, eu não. Mala vera? Tchau. Eu gostei daquela palavra. Tchau. Alô vera. Tchau. Mamãe, mas o nome correto como é? Aloe vera. Aloe vera. Eu não vou... Liga, 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 liga. Será, hein? Tá tudo isso ali na lojou. Alô, Alô, Alô. Alô? Ei, quer que Sônia me escolheu bastante aí, hein? Ah, porque você ligou fazendo o pré-sepado? Eu mesmo, não. Qual é a pessoa que ia cortar? Mas foi sem querer, eu chamo ela aí. Sem querer o que, rapaz? Sem querer o que? Isso é brincadeira pra estar ligando pra casa dos outros tirando o sossego dos outros? Não queria falar com ela, pra eu dizer que foi engano. Sabe ela isso? Sabe? Eu não quero saber não. Vou ela pegar esse número e vai denunciar pra aprender a deixar de estar ligando pra casa dos outros. Que você não deu o que fazer, não é? Minha filha, mas entenda. Ela ligou também pra mim. Mas entenda? Ela ligou, você ligou, foi? Mentira sua, aí você é mentindo. Aí você é mentindo, que ela não ligou não. Então procura o que fazer, viu? Em vez de estar ligando pra casa dos outros. Que é melhor o que você faz, seu vagabundo. É respeito. Já ainda manda querer respeito? É querer respeito na casa da p***, aquele pariu, aqui não. Viu? Porque ninguém é desocupado não, aqui não. Viu, seu palhaço? Você quer tirar onda? Vai tirar onda no circo, aqui não. E na praia? Aqui tem muita. Muita não, quer isso. Viu? Quer isso, nada. Quer isso, nada. Se lasque. E se você ligar de novo, sua mulher vai ficar sabendo. Você tá me humilhando, eu podia ser seu pai, tá ouvindo? Sobremeceu, o meu pai que é meu pai. Não liga pra casa dos outros abusando. Aí tu quer dizer que tu quer ser meu pai. Tomar no r***, rapaz. Que isso, filha? A minha do mozão. Você que mandou, escreveu direitinho, tá aqui a de hoje, o caba botou direitinho o nome da pessoa, onde trabalhava, telefone celular, telefone do trabalho. Botou a hora pra ligar, botou direitinho, o que é que ele vende. Tá certo? O caba tem um mangai. No mercado de vão, penseu, botou aqui na torre, tudo direitinho. Botou o nome da pessoa e botou o apelido. Tá certo? Botou tudo direitinho. Botou o telefone de contato. Aí o Flávio Almeida botou o telefone de contato, pronto, só ligar de volta, pra pegar mais detalhes, né? Pois vamos lá, rapaz. Deixa eu me concentrar aqui, que eu ligo pro caba, o caba fica frescando. Tudo que eu digo, o povo chama o nome com eu. Por isso que eu digo, vai aqui, eu vou dizer um negócio. Deixa pro rei, deixa pro rei, deixa pro rei, deixa pro rei, que sabe, o rei é tranquilo. Vamos aí, eu vou de novo. Cabeça de cuscuz, rapideira, minha irmã. Vai, vai aí, vai tá acalmado. Alô. Alô, Alô. Alô, Sérgio Naldo? Diga, meu amigo. Sérgio Naldo, tudo bom? Tudo em ordem. Rapaz, é o Tota que tá falando, é porque eu tô, eu tô, o Wilson pediu pra eu ligar aí pro senhor. Quem? O Wilson, de Santa Rita. Sim, fala. Aí eu tava querendo fazer, porque eu tô, eu tô indo assim, na outra semana, é, pro interior, eu queria levar um bocado de coisa aí, eu queria ver se o senhor tinha pra eu não perder a viagem, sabe, pra passar aí. O senhor tem que, o estoque da rede aqui é bonzinho, hein. Pronto, o senhor tem, tem, é, chucaio. Tem, tu quer chucaio pra bode ou pra burro? Pronto, não era pra queijo pra bode, sabe? Pra bode. Pronto, pra bode. Que eu ia levar uns trinta chucaio pra bode. É, tem rabichola. Tem rabichola, da boa. O senhor tem tudo aí, eu tô sabendo. Tem arreio, não tem? Tem. O senhor tem daquelas celas cachoeirinha? Tem, tem sim. Pronto, deixa eu botar aqui. Canga. Tem canga também? Como é teu nome mesmo? É Tota. Tota? Sim. Oi. Tota de? É porque eu acho que eu tô, eu tô, cê não tá lembrado muito, eu, eu, foi o seguinte, pra eu não perder a viagem pra eu ir aí, aí eu tô logo perguntando, que é, pra, o senhor tem aquela, aqueles, é, cipó de boi, aquela, aquelas macacas? Tem, aqui a gente tem tudo aqui, de candeeiro, de queronês, da, a, 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 a... Foi, o Wilson me indicou, disse, rapaz, vai lá no, no Cé de Nardo, lá no Mercado da Torre, que lá no Mangadeiro tem tudo, cê. Sim. Pronto. Rapaz, Jé de Nardo é pior, aqui tu não tá lembrado de eu, não, eu, eu sou lá de, de Guarabira também. Tu é de Guarabira, é? Tu não é filho do seu zero-once, né? É, sou. Pois é, rapaz. Me conhece? Eu conheço. Pode já vir aqui, já, aqui, me comprar alguma vez, não? Não, eu conheço, eu conheço você, o Carlinho, teu irmão, o pessoal todinho. Tá certo. É porque tu, tu se lembra não, quando, quando, uma vez no centro, tu não é o cabeça de cuscuz, né? Como é, rapaz? Tu não é o cabeça de cuscuz? Vai tomar no c**** fresco e vai tomar uma c**** que pariu, fila da c****. Cabeça de cuscuz? Vai te c****, viado, filho de c****. Rapaz, me venda aí o negócio aí, porque o pessoal é muito recorno, rapaz, não vende porra nenhuma cor, não. O Wilson disse que você tá vendendo aí, rapaz, eu disse, rapaz, eu vou lá no cabeça de cuscuz pra ver se ele me faz mais barato pelo menos. Quer chapéu de, 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 pra botar em chifa aí, conde safado? É, me venda pelo menos na canga, cabeça de cuscuz. Vai tomar no c****, seu fresco. Cabeça de cuscuz, rapaz? Cabeça de cuscuz é a c**** que lhe pariu, seu filho. Me venda pelo menos na canga, rapaz. Pra botar na sua mãe, seu conde safado. Rapaz, cê da... Alô? Ah, fuleiro, rapaz. Aí, fuleiro, pega o trato, o cabo direito, sempre que eu filmei o cabo de cabeça de cuscuz, rapaz, você fica... Olha, rapaz, negado, liga, né, não é? Liga, 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 liga. Pega o c****, vamos ligar agora. Pegadinha, Ednaldo. O apelido dele é Cabeça de Cuscuz. Vou pedir pela minha pele, ele não vai, não vai aqui demais, não. Pode tá chamando. Alô? Ednaldo, caiu aqui a ligação. Ei, a cela que cê tem, é cachoeirinha mesmo, é Cabeça de Cuscuz? Rapaz, tu tá com fuleiragem, rapaz, deixa, deixa eu trabalhar aqui. Eu dou-te uma sacada, filho de uma p****. Ei, Cabeça de Cuscuz? Vá tomar no c****, filho de uma p****. Essa cela é da cachoeirinha mesmo, é Cabeça de Cuscuz? É da p**** da sua mãe. Ela é fonte de quê? De pentei. Cabeça... Cabeça de Cuscuz? Vá tomar no c****, filho da p****. Cabeça de Cuscuz é o c**** da sua mãe, seu fresco. Rapaz, eu quero comprar pelo menos uns 35 chucalha de bode, rapaz. Você compra, é, 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 tira aqui, seu c****. Vá tomar no c****, viado. Cabeça de Cuscuz? Aleluia. BOS Lも良os. Aconnectorulos do Cat. BRO e A Guitar. ohhhhhh Raii Deskalios. uaaaaaach nk ATM 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 Có ingenuia. No coração Eu tô ligado No programa do Moção O rei das pegadinhas Não tem outro Igual, não Ei, bonito ou menina A licença que estou ouvindo O programa do Moção O fenômeno Está no ar Pegadinha Do Moção Vou lutar agora aqui A medida é toda Me espera Com força Quero ver a poupa Alô, queria falar com o João Gomes Quem é que tá falando? É ele, é Ei, João Gomes, você manda uma mensagem pra mim Tu sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Oxe, eu sei lá nem quem é tu Eu não mexo nem computador Nem celular, sei lá quem é tu Oxe, não, pra lá Eu mandei uma mensagem pra mim Ainda botou as coisas Alá que eu não quero nem dizer Oxe, eu sei lá quem é tu, rapaz Oxe, conversa mais beijo Sei lá quem é tu Oxe, cada um Não, mandou Tá achando a televisão Vem ligar Oxe, eu sei lá quem é tu Tu não pode dizer o nome não, é? Vou começar Vou avisar a última vez Você não manda uma mensagem pra mim de meia-noite, viu? Rapaz, eu me diga quem peste é tu Como eu vou saber quem peste é tu Tu não pode dizer o nome não, é? Oxe, oxe, oxe Tu não sabe que tu ficou mandando mensagem pra mim Botando sei o que, não sei o que, não sei o que Ai, te lascar com esse lá quem é tu, rapaz Isso é conversa, oxe Ai Tu mandou mensagem pra mim Botou aqueles negócios, umas carinhas Ainda me chamou de totoso Ai, te lascar Pô, cara de rapaz Sei lá quem é tu Até de beber, eu só queria me chamar Tomar mesmo lá dentro E ainda me chamou de balança Querendo sentar no meu colho Pra eu saber o teu peso Oxe Me lascar, rapaz Eu quero de beber o canto velho Pô, esquece o meu número, viu? É, ai, que porra No Brasil é só moção